Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Mais uma vez, os leigos defendendo verdadeiramente a Santa Igreja. É o que está acontecendo com alguns intelectuais católicos da Alemanha. Vendo toda a heresia e os erros do bispado alemão, eles escrevem ao Papa que aproveite a reunião com os bispos que está acontecendo com os bispos da Alemanha e corrijam, esses bispos trazem uma linha para que eles sigam. Vou trazer para vocês a notícia aqui do Info Católica. Leigos católicos pedem ao Papa que subjulgue os bispos da Alemanha. Vários leigos alemães proeminentes, incluindo os Hanna Bárbara, vencedora do prêmio Hetzzer 2021, Aproveitam a estada temporária dos bispos alemães do Vaticano para pedir ao Papa que traçasse uma linha vermelha contra os seus erros. Os intelectuais estão cientes de que o capítulo Alemanha ocupa hoje um espaço importante nesse mundo e que todos os acontecimentos da igreja alemã atualmente têm repercussão mundial. Um exemplo disso é que vários leigos alemães, incluindo Hanna Bárbara, vencedora do prêmio Hetzzer 2021, Aproveitaram a estada temporária dos bispos no Vaticano para pedir ao Papa Francisco que traçasse uma linha vermelha contra os erros teológicos e ecleológicos que eles mesmos propagam no caminho sinodal alemão. Bom, esse grupo de leigos pediu ao Santo Padre uma intervenção direta sobre as propostas heterodoxas do caminho sinodal e um esclarecimento sobre o perigo que elas podem representar para a igreja em todos os níveis. Ou seja, os leigos realmente cobrando ao Vaticano uma posição firme referente a esses hereges da Alemanha, porque se não houver, muito provavelmente acontecerá um cisma. Mas vamos continuar aqui a matéria. Ela também explicou, em um diálogo com a editora Nacional Católica Register, que esses problemas estavam presentes desde a primeira sessão do caminho sinodal realizada no verão de 2021. Os principais temas que o grande e provável de conflito era a posição sexual e o sacerdócio feminino. Também falou sobre a proposta, especificamente sobre a criação de um corpo fixo de bispos e leigos para supervisionar a igreja alemã, assegurando que este conselho permanente é um grande problema, é absolutamente obscuro como os leigos são teologicamente legitimados para governar justamente com os bispos e as dioceses. O Papa deveria traçar uma linha, deveria esclarecer que a rejeição do ensino católico sobre o governo da igreja, apenas pelos bispos, a necessidade do sacerdócio, a missão das mulheres, a moralidade sexual, não pode ser aprovada sem um cisma, concluiu. Ou seja, os leigos mostrando toda a verdade, que a igreja não tem como mexer na moral, mexer na parte estrutural, normativa, justamente porque, meus irmãos, se a igreja muda isso, ela contraria a própria igreja e o ensinamento de sempre, a própria bíblia. Ou seja, fica aqui então meu apoio a esses leigos da Alemanha que estão pedindo que haja realmente uma correção, que haja realmente um posicionamento firme da igreja, contra todos esses absurdos que esse fatídico sínodo da Alemanha querem trazer para dentro da Santa Igreja. Como diz os grandes bons cardeais que têm falado contrariamente a esse sínodo, não vai ser a igreja se transformando juntamente com o mundo que vai resolver, mas sim, a resposta está em a igreja evangelizar o mundo, e não o mundo mudar as diretrizes da igreja. Rezemos para que realmente haja essa correção. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.